O sorriso e o aplauso do fã é que nos sustenta, nos fortalece, é um presente de Deus na vida do artista. Cada canção, cantar, cada lágrima, cada aplauso, fortalece o nosso coração e é por isso que eu sempre digo, né? A cada dia eu começo uma nova história de amor, graças a Deus e a vocês. Ou um DVD pra ficar na história. Grandes sucessos que marcaram os 25 anos da trajetória musical desse ícone do forró. Músicas pra você se apaixonar dançando. Com uma pegada diferente. A pegada de Batista Lima. O que será de nós, pois, se o nosso tempo passar? O que será do amanhã, se ele nos chegará? Participações mais que especiais de Michelle Andrade. A distância não irá nossas vidas separar. Pois você me quer e eu te quero também. Edson Lima. Pisa me humilha, faz o que você quiser comigo. Só não fala que não quer mais viver do meu lado. Por sofrer. Por sofrer do apaixonado. Luiz Marcelo e Gabriel. Oh, 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 oh. Você passou o coração. Everton Lima. Cê vai ver, quando a música tocar vai lembrar de nós dois Cê vai ver, quando um dia amanhecer e não me ver Do teu lado vai ver Adriana Morau Vou desenhar nas estrelas nós dois e te dar A canção que eu canto, eu fiz pra te dar Novo sucesso Músicas que marcaram toda uma geração Um espetáculo de romantismo Uma mega estrutura preparada especialmente pra você Músicas que marcaram toda uma geração Músicas que marcaram toda uma geração Legenda por Sônia Ruberti